Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes do vídeo começar, eu vim trazer um pequeno recadinho para vocês. Eu notei que o último short, que agora é um novo modelo de vídeo do YouTube, é vídeo cumprido e curto, no caso chamado de short. A gente está começando a postar com mais frequência. Daí, foi ontem que eu estou gravando esse vídeo, saiu um short da Joyce dando um recado para todas as pessoas que engravidam e com desculpa da gravidez, no caso, dá desculpa para se livrar do animal. Daí, a Joyce fez um vídeo mandando a real para essa turma que engravida e praticamente usa o bebê como desculpa, como se fosse um recado para essa turma que faz isso. Daí, veio uma pessoa, uma tal de Hiracy. Nossa, xingou até o filho que a gente não tem, como se a gente estivesse abandonando o animal, sabe? Mas, na verdade, o vídeo é um recado. Isso, a gente vê duas coisas, né? Uma, que a pessoa praticamente lê o título e sai correndo para criticar. Segundo, a pessoa nem viu o vídeo, né? E, Hiracy, ó, um recadinho para você. Não perca mais seu tempo aqui, tá? Você já foi banida do canal. E, para vocês que, às vezes, tem uma ou pessoa que não entende o vídeo, né? E comenta, vocês vão abandonar os cachorros, sendo que daí no vídeo, é um recado para as pessoas que abandonam. Por isso que eu falo, pessoal, principalmente o pessoal que está chegando novo agora no canal, né? Que, na hora que você vê um título, não sai correndo para comentar qualquer coisa. Assiste primeiro o vídeo e depois comenta. Isso ajuda, né? A manter saudável os comentários no canal. Mas, simbora para o vídeo. Vai lá beber água. Pessoal, aqui, ó. Eu estava procurando por outra cachorrinha que eu tinha visto, só que eu estava sem nada. Eu fui lá em casa, busquei comida e ração. E encontrei essa daqui. Aí eu dei um pouquinho, reparti com ela. e vou em busca da outra, porque a outra está bem magrinha também. Ali tem água, ó. Eu não sei se é abandonada, mas é bem aqui perto de casa. Então dá para mim tratar. Eu coloquei um pouquinho de ração aqui, no lugar que está mais limpo. E aqui tem água, ó. Aqui está um pouquinho de água dela, mas eu vou trocar. Aqui, ó. Eu trouxe água, trouxe comida e trouxe ração. Né, neném? Né? Mas eu acho que ela não está querendo muito mais, não. Porque aqui, gente, ó. Ela está cheia de lixo. Vou mostrar para vocês. E está cheia de coisa de carniça ali também, ó. Atrás desses negócios aqui de árvores. Então aqui, ó. Era arroz com um pedacinho de frango e molho. Eu sei que não pode muito, mas, né? Ela comeu um pouco aquela língua dela suja de arroz. Pessoal, eu não achei a cachorrinha que eu estava procurando, mas eu achei esse daqui, ó. E provavelmente tem dono, porque eu vi a dona tocando. Mas dá para ver que está com bastante fome, né? Ó, meu Deus, olha aqui. Aqui, pessoal. Essa é a cachorrinha que eu estava procurando naquela hora. Deixa eu falar aqui. Nos encontrou. Olha a ração, ó. Está muito magra. Olha aqui, ó, assim. Muito mansinha. Muito mansinha. Olha aqui, ó.